Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Paco Binário. Vamos continuar com o nosso CERO, curso de engenharia online, provido para a comunidade, pela comunidade. Para quem não sabe, tem mais de 100 pessoas nos apoiando já, e são elas que estão entregando esse curso para você. Então se você é um dos aproximadamente 500 espectadores desse curso, considere apoiar também para que esse curso continue e chegue a mais pessoas. Bom, vamos lá. E a gente continue fazendo. Na aula passada a gente falou sobre, a gente iniciou o assunto de arquivos ELF, arquivos executáveis, ELF. E nessa aula a gente vai continuar. Eu falei basicamente de sessões, falei um pouquinho, deu um overview do segmento e sessão. Agora a gente vai fazer uma leve diferenciação entre esses caras. Vamos falar de símbolos e vamos partir também para as tabelas importantes. Então vamos lá. Primeiro eu vou pegar aqui no Git, quem não clonou ainda, quiser clonar esse repositório, eu usei esse endreve para um vídeo que eu fiz sobre o CRC, aliás, quem quiser ver, dá uma olhada lá, um vídeo que eu usei um programa em Linux, então eu vou usar o mesmo aqui. Porque aqui já tem um programa pronto, né? Vou compilar esse carinha para 32 bits, eu tenho que tirar o position independent executable, senão ele vai compilar o padrão do Debian como uma biblioteca. E eu preciso de um ELF executável para a gente fazer o que eu quero aqui. E a gente, eu tinha chamado ele no vídeo de QGMI, vou manter esse nome, todos os arquivos podem ser. Pronto. Geramos um binário aqui. Está aí, bem legal. E é o seguinte, esse cara, a gente vai olhar, vai utilizar para estudar, a gente já falou do objeto dump, do grid alpha, aquelas ferramentas básicas para fazer o passe de arquivos. Agora a gente, acho que vale mais a pena ficar olhando com o HT, né? Que eu já corrigi ele aqui, então ele já está bem, antes ele estava meio azuladão, azul claro, né? Agora já está azul escuro, está muito legal. Mas primeiro vamos fazer o seguinte, ó. Vou alugar aqui, usar o HT, o HT Editor. Ele já está mais visível aí. Se eu fizer um F6 Mode, né? Eu tenho algumas, ele identifica o tipo de arquivo, né? O HT serve para editar, inclusive o editor Hexa e tal, serve para editar qualquer arquivo. Editor de texto, normal. Mas também interpreta alguns tipos de arquivos executáveis, computáveis, tipo o ELF, né? E nos dão opções aí bem legais. Mas vamos lá. Esse carinha aqui, né? Assim como o grid ELF também dá para ver, é o PJ Dump e tal, só estou mostrando por ele aqui, né? Tem uma coisa importante. A gente olhou o Section Headers, basicamente, na outra aula, né? Mas eu não falei desse Program Headers com o devido cuidado. O que é que acontece? No Linux, perdão, no ELF, na nomenclatura ELF, existem esses, os segmentos, né? E as sessões, e eles não são a mesma coisa, né? É que na leitura, literatura Microsoft para PE, tem muita gente que chama esse segmento as sessões, né? Aqui no ELF, isso não é assim, né? Então, existem esses segmentos, que são de fato, como se fossem as sessões do PE. Os segmentos serão mapeados em memória, né? E as sessões, elas estão dentro deles, entre aspas, né? Digo entre aspas porque, assim, os segmentos, eles definem um endereço de, um endereço, né? De início, e um tamanho, né? E as sessões, elas são compreendidas dentro dessa faixa, né? Então, tem coisas importantes aqui para dizer. Primeiro que é o seguinte, ó, Existem basicamente dois segmentos, né? Claro que isso pode variar, esse binário aqui, por exemplo, tem nove segmentos, né? Mas, esses dois aqui, a gente vai falar um pouquinho mais. Esse aqui primeiro, né? Que é o, dos headers, né? É um segmento que contém o próprio program header, né? Ou seja, isso aqui é o program header, né? E esse aqui é o segmento onde ele está. Beleza? Tanto que está aqui, ó, program headers no offset 34, né? E aqui, onde ele está, offset 34. Aqui, quando ele for para a memória, né? Vai ficar 80, 4, 8, 0, 34. Beleza? Então, esse aqui é só para você, né? Saber. Agora, esses dois aqui, que são os mais importantes nesse momento para a gente. É... O primeiro segmento, isso aqui é o tipo, o que está entre parênteses é o tipo dele, né? E esse tipo, load, né? São segmentos, é loadable, que serão carregados, né? Em memória, mapeados, e dentro dele vão ter coisas interessantes. No nosso caso, o que vai ter dentro deles de coisas interessantes? Eles têm... Inclusive, se você der o enter aqui, é legal o HT por causa disso, né? Se você der o enter aqui, você vê o tipo que eles poderiam ser. Está vendo? E o ESC para voltar, né? Aqui em detalhes das flags, você tem só... Você tem setada, né? As flags que eles são. Nesse caso aqui, executável e legível. Se você prestou atenção na aula passada, um segmento, uma sessão executável e legível, normalmente uma sessão de código. Então, esse segmento é razoável a gente admitir que é um segmento que vai conter sessões de código, ou mais, ou outras coisas que não sejam código, mas compartilhem dessas flags. Já esse segundo segmento, se você olhar, ele não tem a flag executável executável e tem a flag WX, né? Escrita e leitura. Então, muito provavelmente, ele vai conter uma sessão, uma ou mais sessões. Essa é a ideia, né? O segmento tem várias sessões dentro de dados. Bom, voltando aqui no F6, se a gente olhar no Section Headers, agora sim a gente está vendo as sessões, por isso que eu quis fazer essa diferenciação, porque eu não fiz, porque eu estava indo na vibe de falar de sessão de PE e sessão de ELF, e não me lembrei de falar dos segmentos que é esse conjunto maior aí. Bom, aqui na sessão, por exemplo, se a gente olhar a sessão 14, a gente vê aqui, que o endereço dela é 8048390, o offset 390. É a sessão Text. Se a gente voltar aqui em F6 de novo, voltar para o Program Headers e olhar esse segmento aqui, a gente vê que ele está compreendido. Aqui é 8048000, e o tamanho dele é 974. Então, aquela sessão, ela está aqui dentro. É isso que eu quis dizer. O HT, eu até procurei aqui para ver se ele fazia um paralelo, mas não encontrei. agora fora dele, eu vou sair dele aqui com a F10, por um minuto, com o Read ELF, menos L, ou menos A também, que vai mostrar tudo, mas menos L já mostra só o que a gente quer. Aqui estão os segmentos, né? E aqui ele já mostra, está vendo, segmento, o mapeamento de segmento para a sessão. Ou seja, as sessões que estão dentro de cada segmento. Só que aqui ele põe o nome, o tipo, e aqui é o número. Então, o terceiro segmento, que é esse aqui, ele tem a sessão ponto text dentro. O quarto segmento já é onde tem o ponto data. E faz todo sentido, porque esse terceiro segmento aqui, ele tem leitura e execução. E esse outro segmento aqui, o quarto, leitura e escrita. Isso aqui é o alinhamento dele, como ele vai ficar em memória. Então, o readelf dá esse mapeamento. Isso não é tão assim, sei lá, não vai ser tão importante assim para a gente, mas vamos seguir. Voltando aqui o section headers e tal, então a gente tem essas sessões. Isso já foi falado sobre as sessões, eu expliquei na outra aula. Eu queria ir direto agora para algumas sessões específicas que a gente vai trabalhar. Primeiro é essa aqui, ponto PLT. Se a gente olhar essa sessão ponto PLT, ela está na, vou voltar aqui, na sessão, perdão, no segmento de código. Tanto a sessão ponto text, que é a sessão de código, está no segmento de código, quanto a sessão ponto PLT, está no segmento de código. O que eu estou explicando? Tem várias sessões, vocês estão vendo, mas se vocês derem um man lá e buscar a documentação, vocês sabem para que vai servir cada uma delas. Mas não dá para a gente falar isso aqui. Então eu vou logo no que a gente vai mais precisar para a engenharia reversa aqui. Mas por favor, estudem. Não achem que eu estou falando tudo que eu conheci sobre elfa. Não é que eu saiba tudo, realmente eu não sei. Mas eu estou dando uma aula, um curso, para a gente fazer engenharia reversa em elfa. Mas eu já fiz, para conseguir formatar esse curso, eu já fiz um monte, eu já tive um monte de horas de estudo de PE, de elfa, de programação, entendeu? Então não adianta você estudar exatamente o horário dessa aula, tipo meia hora e tal, e achar que vai ficar tudo bem, entendeu? Tipo assim, vai ficar tudo bem, mas pode ser que falte coisa. Então, como eu falei, se você está afim de aprender, você vai usar esse curso como um guia, para você estudar profundamente os assuntos que eu falei e os que eu não falei aqui, que eu não mostrei. Sei lá, eu não falei nada sobre isso aqui. E aí? Entendeu? E você vai deixar passar? Essa aqui é a questão. Não deixe. Bom, voltando ao PLT, a PLT é o seguinte, chama Procedure Linkage Table. A ideia é, é como se fosse a IT, a Import Table, do PE, porque nela ficam as chamadas para as funções externas, as funções de bibliotecas. Certo? Não confundir essas chamadas com símbolos. Ok? Eu acho que vou ter que falar um pouquinho dos símbolos aqui. O que acontece? Quando a gente compila um carinha, existe uma outra tabela aqui, cadê o HT? Existe uma outra tabela aqui. Se a gente olhar aqui, o Section Headers, tem uma seção chamada, chamada, SYNTAB, ponto SYNTAB, e tem uma seção chamada DIN SYN. Nessas seções, essas seções contém, a primeira seção, essa aqui, DIN SYN, contém os símbolos externos do binário. Inclusive o HTS, se a gente voltar aqui no F6, ele mostra aqui, tem cinco, está vendo? Se a gente der um enter aqui, cinco símbolos, que são nomes, basicamente, de funções, não necessariamente função, tem símbolos, isso aqui, por exemplo, não é função, é objeto. Aqui um símbolo pode ser função, está vendo? Aqui tem um tipo de símbolo, ele pode ser um tipo de função, um tipo sem tipo, ou um tipo objeto. Beleza? Então são esses três tipos de símbolos aí que existem. Bom, então tem esses símbolos aqui para funções externas, está vendo? Tem a gemão start, libc start main, iso c99 skf, isso aqui é um símbolo, não é para uma função, é para um objeto, que é o stdin, e aqui tem printf put s, beleza, aqui tem um símbolo sem nada. Esses são os nomes. se a gente olhar o sintab, você vai ver que o sintab tem um monte de outros nomes, símbolos que têm os nomes das sessões, porque lembrando, assim como no PL, os nomes de sessões não são necessários, mas existe uma sessão de símbolo que tem os nomes delas. E tem também os símbolos das funções utilizadas e mais um monte de coisa. Tem inclusive o de arquivo, onde você vê o nome original do código-fonte, e coisas do tipo. Esses símbolos aqui, eles não são utilizados, eles são simplesmente para fins de debugging. Porque aí quando eu venho aqui, se eu der um F10, se eu fizer aqui um GDB, eu consigo fazer aqui, por exemplo, botar um breakpoint na main, porque ele tem um símbolo chamado main. Beleza? É um símbolo local, de uma função local. Todos esses símbolos da main, perdão, locais, ficam no sintab. No sintab também, na tabela, sintab é uma tabela de símbolos locais. Mas também tem os símbolos externos. Isso aqui é uma função local, eu não sei se eu mostrei para vocês o código desse programa, eu mostro aqui. Main.c. Ele tem uma função aqui checa, ele tem funções dentro dessa RCI32.h que está aqui, nesse mesmo giratório. Então, voltando aqui aos símbolos da sintab, da sintab, né? São símbolos locais. Beleza? Inclusive, esses símbolos locais, eu estou falando local, mas ele também tem os externos aqui. Está vendo? Ele também tem os externos aqui. Então, ele é um super conjunto, no sintab tem tudo e no dimSIM, na tabela dimSIM, tem somente os símbolos externos, que são normalmente os que a gente vai precisar. Até porque esses caras aqui não são usados e em muito crack.me, malware, ctf e tal, não sei o que, a galera faz isso daqui, strip-s, QGMI. Quando você faz isso aqui, agora a gente volta lá, o sintab sumiu. Só ficamos com os símbolos externos. Isso porque agora eu não consigo mais fazer, por exemplo, um breakman, porque eu não tenho, esse símbolo não está mais dentro do binário. Como só é usado para feijar de debug, pode ser removido. Beleza? Eu vou compilar ele aqui de novo, porque eu não quero remover isso aqui agora. Nesse momento, a gente não está... Isso é até usado assim para quem não quer deixar que a pessoa faça um gerê-reverso no programa. Mas enfim, a gente não vai lidar com proteções agora. Tem jeito também de você remontar aquilo ali. Depois, mesmo que tenha sido removido. Não remontar completamente, mas entender os principais e recriar da melhor forma. Bom, então voltando aqui, temos os símbolos aqui. Esses símbolos são os nomes, que as funções, não tem o endereço delas, esses símbolos são os nomes mesmo. Dessas funções aqui. Aí, como eu estava falando das tabelas, a gente vai voltar aqui ao section headers. Na PLT, a PLT funciona como a tabela onde vai ser, onde estão os endereços das funções externas. Só que, a PLT em si, não dá para saber, porque uma biblioteca dinâmica ela é carregada uma vez no sistema. Nesse caso, o QPintF está na libc, tanto que ele mostra os símbolos. Ah, vou usar já um outro comando aqui, que é o nm. Está vendo? O nm, você dá um nm aqui, ele mostra todos os símbolos que tem no binário. Assim como o outro mostrou, se você fizer o, acho que é o menos g, são os externos. Mas assim como o outro mostrou, o próprio hte, que é possível lá, acho que o NG mostrou, bom, tudo bem. Aqui a gente tem todos os símbolos, e aí dá para ver de que biblioteca é cada coisa. Está vendo? O printf da jlibc, o puts da jlibc2. Ele mostra, o hte também mostra, o readelf também. Essas ferramentas, elas fazem muita coisa, tipo, todas elas fazem várias coisas iguais. Só estou falando, estou mostrando mais uma, que é o nm, que é famoso. Mas o abj está dando ver os símbolos, o readelf também, por aí vai. E o ht também. Então, essa tabela plt, Procedure Linkage Table, ela vai ter os endereços das funções externas. Só que assim, como é que a gente vai ter os endereços das funções externas se elas ainda não foram carregadas? Ou ela pode estar em qualquer endereço no sistema? Para mostrar isso, eu vou exemplificar com o gdb. Beleza? Então é o seguinte, entramos aqui no QGMI. Nossa, quanto texto. Aliás, deixa eu só criar um arquivinho aqui no .gdbinit, no meu home, para o desassemble já ficar em Intel. Senão ele fica desassemblando com o ATT, eu não curto muito. Outra coisa que é legal de fazer, um alias gdb é igual a gdb menos Q. E aí quando eu faço o gdb aqui, ele não me imprime aquele texto inteiro, gigante, que dá um bug na minha cabeça. Legal. Então vamos lá, como é que ele resolve então o printf? Como é que funciona esse negócio de PLT e GOT, que a gente vai falar já já. Se a gente der um desassemble na main, a gente vai ver que, tem aqui um monte de coisinha, aqui uma chamada, beleza, outra chamada aqui, aqui uma função local, então ele tem um símbolo aqui, porque a gente não removeu, aquele símbolo local, que está lá na sim tab, não confundir, isso é uma função local, Agora, quando chega na vez da printf, aqui ele está escrito printf arroba PLT, ou seja, ainda não está dentro da libc, está na PLT, que é essa tabela, que é equivalente, seria a IT, lá do executável do binário PE, os imports tables lá. Esse endereço daqui, ele é um endereço local, dentro desse binário, a printf a gente sabe que não está nesse binário, esse binário foi compilado dinamicamente, não estaticamente, então a printf não está aqui dentro. Como é que isso funciona então? O que tem nesse endereço? Esse endereço é justamente parte da PLT, então vamos lá ver, é uma entrada da printf na PLT, então vamos lá ver, eu vou copiar ele aqui, e vou desassemblar esse endereço, olha que legal, ele já sabe que ele está na PLT, printf PLT, dentro da PLT tem uma entrada para printf, que está nesse endereço, e lá tem um salto, um salto indireto, isso aqui já está resolvido, mas se eu olhar, vamos olhar essa mesma coisa no HTR, eu preciso que vocês entendam isso, então não pode ter, não pode haver falhas, vou direto aqui na, não é o FII, mas você tem o desassemble de tudo, eu posso usar o F8 aqui, está vendo o Symbols? digitar main, caio lá na main, porque eu tenho símbolos locais, aqui está ela, a chamada, a primeira chamada para printf, é essa aqui, 8048341, aqui o HT nem reconhece, se a gente der um enter, ele tem um salto aqui, um salto indireto, para uma coisa que vai estar em dados, então é um ponteiro apontado, para uma coisa que está na seção de dados, seção de dados, a gente der um enter aqui, eu estou justamente, aí, já é o próximo assunto, a PLT tem essa entrada, e essa entrada aponta para gote, perdão pelo alarme, e essa entrada aponta para gote, essa gote.plt é uma outra seção, gote é global offset table, se vocês ficarem estudando binário, elf e tal, não sei o que, hacking de binário, vão falar muito sobre isso, porque dá para fazer hooking nessas tabelas e tal, mas essa seção aqui, gote.plt, é que faz a junção das duas, aqui, de fato, vai ter o endereço, resolvido pelo loader, o endereço real da printf, resolvido pelo loader, só que nesse caso aqui, não é em processo de carregamento, por padrão, o Linux resolve isso, tem uma coisa chamada lazy binding, então ele só vai resolver, quando for chamar, antes de chamar, ele não resolve, como é que vai ficar isso? vamos voltar e olhar com o GDB, ok? de novo, vou dar um desassemble na main, aqui está a chamada, a printf, onde ela está? foi que eu me perdi, perdi de novo, achei, está aqui, 804834, a gente sabe que esse 804834, na verdade, não é a função printf, é a entrada dela na PLT, já sabemos disso, então o que a gente vai fazer? vamos olhar, o que que tem, na PLT, da printf, legal, tem um salto aqui, que já está resolvido, porque aquele segmento de dados, já tem, já tem coisa lá, esse binário já está carregado, então ele tem um salto aqui, para esse endereço, vamos ver o que que tem, nesse endereço, vamos dar uma, uma olhadinha nele, dentro dele deve ter o endereço, então ao invés de dados assemble, eu vou olhar com o P de X, P de X, tal, tem o endereço 8048346, que é, aqui de novo, um push zero, e um jump, que vai para lá, ou seja, isso aqui, o que está acontecendo aqui, é o seguinte, ainda não está resolvido, o endereço da printf, porque ela ainda não foi chamada, mesmo esse binário, já tendo sido carregado, por conta do lazy bind, que faz um bind, depois, não no processo de carregamento, mas sim quando é chamada, por enquanto, o que está lá, na gote, para essa, para a printf, é o endereço, que cai aqui mesmo, então, o que que vai acontecer, eu vou ter que esperar, ela ser chamada, para depois olhar, eu vou colocar um breakpoint, na função checa, que é uma função local, que roda depois, do printf, e a gente vai ver isso funcionando, vou mandar rodar o programa, esse programa pede um nome, e uma senha, beleza, e parou aqui na checa, nesse momento, se eu olhar de novo, aquele mesmo endereço, vou olhar de novo aqui, o disassembly, da entrada, da printf, na PLT, está com aquele endereço lá, e agora se eu olhar aquele endereço, agora eu tenho um endereço diferente, e você vê pelo início dele, dá para destacar várias coisas, no Linux, quem está acostumado, sabe que isso é o endereço de uma biblioteca, por causa desse início, F7 e tal, ou seja, provavelmente, não dá para garantir, mas que é de um outro módulo, não é desse binário, não é do executável, a gente pode, claro, sem problema nenhum, olhar, desassemblar esse cara aqui, esse endereço aqui, eu posso fazer assim, porque o GDB já cria, ops, não é assim, tá, então eu não lembro como é, agora sim, eu estou dentro do código, da printf, na libc, que inclusive é um código nela, que vai chamar, vprintf, coisas internas da libc, beleza, então agora eu tenho esse endereço, resolvido, essa é a ideia, porque isso está na got, que foi resolvido em tempo de, não é nem em tempo de carregamento, pouco antes de rodar, ele resolve por causa do laser binding, mas o Linux também tem, outros tipos de carregamento, dá para forçar, uma resolução, em tempo de, de carregamento também, de qualquer forma, é importante vocês saberem, acho que aqui já tem muita coisa, legal para vocês olharem, que são essas tabelas aqui, eu falei dos segmentos, rapidinho, e aqui voltei na seção, tem as tabelas de símbolos, que vale a pena dar uma olhadinha rápida, e principalmente, plt e got, e plt.got, existem alguns artigos e tal, vou deixar aqui na referência, para você ver, a diferença entre plt e got, vocês já viram a diferença, plt aponta para got, elas são usadas em conjunto, mas, elas são diferentes, claro, e tem muita coisa de, dá para fazer hook em got, quando o binário já está em execução, e quando for chamada uma função, se ele tem o endereço da printf, por exemplo, se você mudar esse endereço, o endereço em memória, na got do binário, quando, o binário for chamar, porque ele vai chamar a plt, a plt aponta para got, vai o endereço que você colocou, ele acaba fazendo, uma outra coisa, aponta para uma outra função, mesma coisa tem, no Windows da vida, existe o, o, hook de iate, que no caso, a got seria, não dá para ficar dizendo isso exatamente, porque não é igual, mas assim, a got seria, o equivalente a iate, e a plt, o equivalente a it, me corrija se eu estiver errado, se eu estiver falando alguma besteira, mas é algo que eu, que eu penso assim, eu nunca vi isso escrito em lugar nenhum, entendeu, então pode ser que, esteja errado, mas é, a plt, é mais ou menos a mesma ideia, ok? De qualquer forma, era isso que eu queria deixar aí com vocês, pratiquem, tem todas as ferramentas aí para praticar, se tem o GDB, tem o código fonte, tem o HTR, a gente instalou na aula anterior, se você perder a aula anterior, volta e assiste, porque é importante para compreender isso aqui, e capricha aí no estudo dos binários ELF, que com certeza daqui a pouquíssimo tempo, você vai estar fazendo engenharia reversa, tanto o Linux quanto o Windows, com facilidade, beleza? Bom, vou ficando por aqui, não esquece de nos apoiar, é sério, a gente tem aí, sei lá, quase 500 pessoas vendo vídeos, esses vídeos do curso de engenharia online, e temos 100 apoiadores, ainda é muito pouco, porque a gente tem vários custos para manter isso, além do tempo investido, vocês estão vendo, vocês viram pela hora do HTR aí, que horas tem, estou gravando isso aqui um dia, algumas horas antes da aula ir para o ar, além do tempo investido aqui, a gente tem os custos, de um monte de coisa, de servidor de equipamento para as entrevistas e tal, então a gente fica fazendo vários projetos para suportar todos os outros, então quando você apoia aqui o sério, você está apoiando as entrevistas, o site, o fórum, sabe, tudo que a gente tem, quando você apoia através das entrevistas, você está apoiando tudo que a gente tem, o software livre que a gente tem, enfim, a gente está criando uma verdadeira comunidade, precisamos que você faça parte disso, tá bom? E se inscreve também no canal, compartilha esse vídeo, é importante que você compartilhe, que você está fazendo esse curso, fala galera, estou fazendo um curso de engenharia online, está legal para caramba, ou está uma merda, mas fala alguma coisa e põe na tua rede social, por favor, para a gente encher isso aqui, quanto mais gente souber fazer isso, mais a gente investe na área de defesa, galera que vai analisar malware, o Brasil está precisando de vocês, beleza? Um grande abraço então, dá teu like, diz o que você achou aí nos comentários, até a próxima e tchau!